Ai que delícia, ai que delícia O bonde aqui da alta gosta de matar O LKS vai te comer logo depois de trocadinho O LKS só lança as curas, tá? É DJ moleque bom, é DJ moleque bom Ele tem experiência Colacha a concorrência Abre a perna que eu tô chegando Abre a perna que eu tô chegando Que ainda cheguei Abre a perna que eu tô chegando Abre a perna que eu tô chegando Que ainda cheguei Adapia não é que eu tô chegando Adapia não é que eu tô chegando Que ainda cheguei Uáh Háááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá É DJ, moleque bom Ele tem experiência Colacha a concorrência Colacha a concor- Colacha a concorrência Colacha a concorrência Colacha a concorrência Abre a perna que eu tô chegando Abre a perna o Maguinho tá chegando Abre a perna que eu tô chegando Que ele tá cheguendo Abre a perna que eu tô chegando Adapia no maginta, chegam! Adapia no piota, chegam! Lita, chegam! Lita, chegam! KS, KS, vai te correr logo depois de trocadinho KS, só lança as curas, tá?